Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, segunda-feira, 27 graus, 11 horas e 38 minutos, 16 de 10 de 2023. Eu deixo aqui a todos o meu abraço, carinho e amizade. Desejo uma semana excelente em todos os aspectos. Queridos, eu compartilhei um racional mais cedo, através do Telegram, sobre o mini-índice, ele foi materializado. Quem quiser entrar no grupo de Telegram, está na capa do nosso canal do YouTube, bio do Instagram e descrição dos vídeos. Então, havia comentado sobre o retorno até 116,835. O mini-índice o fez, chegou a negociar a 116,955 e agora tem uma leve correção. Então, o que eu continuo entendendo? Que ele vai romper, de fato, 116,835 e buscar algo perto de 117 com potencial para 117,855, lembrando que tem gap para puxar preço. E aqui nós temos um ombro, cabeça-ombro invertido. Poderia colocar algo, eu vou deixar uma cor diferente, para que apareça também no, tanto aqui, quanto no, eu uso preto. Vamos circular, vai para ficar até mais claro. Então, é isso, um ombro. Aqui a gente pode considerar a cabeça, ombro. Então, seria isso. Então, deve, talvez até durante a própria gravação, encostar a 117 mil pontos. Então, o viés, ele é autista, eu tinha adiantado esse patamar já no final de semana, comentado. E agora ele se faz material. Vale a pena a gente comentar sobre o vencimento na quarta-feira do índice futuro. E no diário, acima de 117,695, nós teremos um pivô de alta e só vai ter resistência a 120.700 pontos. Quer dizer, 120 mil pontos é realmente um alvo para a semana. Só que isso no mercado à vista. Então, no futuro, vai ter aquele spread do vencimento, mas se não houvesse vencimento, a gente poderia pensar em algo em torno de 120 mil pontos também para o mercado futuro. Sobre o Ibovespa, eu vou apagar aqui esse estudo. Eu vou falar sobre ele mais uma vez, depois eu vou apagar. Então, o Ibovespa, ele veio aqui na retração de 38,2, respeitou, está rompendo as médias. Acima da máxima da semana anterior, 117,098. Ele só tem parada entre 119,780 e 119,615. 120 mil pontos também é uma simetria em V muito clara e alvo para a semana. Então, te vejo nos 120 mil pontos, provavelmente no pregão de sexta-feira. E tem esse canal de baixa também. Então, digamos que a linha alta do canal é uma espécie de guia, de referência para o nosso mercado. Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar nossos amigos e amigas aqui no YouTube. Então, querido amigo Luiz Revich, grande professor Wagner Caetano, só ter paciência e seguir a Top Traders, que os resultados sempre serão excelentes. Muito obrigado pela sua participação e pelo seu reconhecimento, caríssimo. Querido amigo Márcio Albuquerque, bom dia, mestre. Na última sexta-feira, o Mini teve sua queda acentuada no final do dia. No entanto, compreendo possibilitando novas entradas. Estou totalmente de acordo com você, viu, Márcio? Totalmente de acordo. Também estou bastante otimista com a perspectiva de alta nessa semana, até os 126 mil pontos, até o fim de 2023. Perfeito. Também estou bem otimista. Por favor, poderia avaliar CEMIN para o médio e longo prazo? Claro, obrigado pelo seu carinho, amizade. Top Traders, a casa do investidor. Nosso querido amigo Eduardo Fraga, deixa... Boa tarde, bons negócios e um ótimo final de semana. Luz e paz a você também. É sempre ótimo tê-lo conosco. CEMIN, ela faz parte do portfólio da Top Traders. É uma ação que ainda tem muito potencial. No semanal, nós temos um Mastro Bandeira. Percebam que é uma região de forte resistência, 4,91. A máxima da semana retrasada, 4,92 e depois 4,99. Acima de 4,99 está rompendo agora praticamente. Qual que é o próximo alvo? 5,58 ou 5,62. Essa região. Agora, depois de toda essa energia acumulada, pelo menos eu acredito que CEMIN vá a 6,71 ou mesmo 6,99. Então 6,99, 7 reais é o nosso alvo. Ok? Nosso alvo em CEMIN, 7 reais. O nosso querido amigo Luiz Gouveia. Bom dia. Poder analisar Ambev e Grandene, claro. Obrigado pelas análises que sempre adicionam valor. Eu fico muito grato e honrado. Espero sempre caminhar ao lado das pessoas físicas, com muita fé, com muita luta, distribuindo aprendizado, compartilhando a minha experiência de 21 anos no mercado. Comecei em outubro de 2022. Então vamos lá. Ambev e Grandene. Olha, Ambev, Luiz, eu não entraria. Primeiro porque eu acho que esse ativo perde para a renda fixa, no curto e médio prazo. E ela não demonstra tanta força como algumas ações, como CEMIN, por exemplo. Agora, se você falasse para mim, Wagner, independente de qualquer coisa, nesse nível você compraria ou você venderia? Eu compraria, mas eu não escolheria comprar. Entende? Aquela velha história que eu falo, eu sou um tesoureiro, ou sou um trader, estrategista de um banco suíço. Ambev você tem que negociar, ou você trabalha vendido ou comprado. Eu compraria, mas eu não escolheria comprar. Aí eu perguntaria, eu posso comprar alguma coisa de renda fixa? Não, tem que ser ações. E tem que ser Ambev. É compra ou venda? É compra. Mas eu não escolheria operar esse ativo nesse momento. Eu acho sempre importante fazer essa comparação para ficar bem ilustrado e detalhado o meu racional. Sobre a Grandene, eu compraria. Ela tem dois fundos mais altos, que é a mínima marcada dia 27 de setembro. Agora, deve fazer topos e fundos ascendentes, está em uma fase embrionária. A minha preferência é Arezzo, tanto que ela entrou como ativo extra na sexta-feira. Tem um desenho parecido. Eu acho que Arezzo tem fundamentos mais descontados. Então, a minha entrada seria em Arezzo, para ficar bem claro e bem coerente. Ok? O Thiago deixa o like sete. Muito obrigado. O Márcio está comentando o seguinte. Por favor, mais uma informação. Pois não. E meu querido amigo Wagner Ribeiro, meu xará. Salve, mestre. Vamos para cima. Forte abraço. Ótima semana a todos, xará. Aí o Márcio falou, por favor, mais uma informação. Qual seria o melhor dia para rolar o mini índice? Ótima pergunta. Na verdade, vai ser do INV23. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou até colocar no... Pergunta excepcional. Eu vou colocar esse link para vocês. Então, aqui... Esses são os dados oficiais da B3. Eu desço aqui na letra W. O INV23. Qual que é o próximo Z de Zebra 23? Então, primeiro... Primeira informação. Segunda. Os vencimentos, eles são nos meses pares. Sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15. Então, depois de amanhã, tem vencimento. A gente faz a rolagem na quarta-feira, logo depois da abertura. Ok? E o Luiz Revich. Se eu poderia comentar, Cirela e Ezetec Porto Belo. Claro. Faremos todas com muito prazer. Então, primeiro ativo aqui é Cirela. Cirela oferece uma rara oportunidade. Hoje, se nós tivéssemos um ativo extra para entrar na carteira, seria uma forte candidata. Padrão da alavanca, pivô deve ser rompido, rompendo R$19,98 nos próximos dias. Simples assim. Uma situação absolutamente clara de compra, no meu entendimento. Ezetec. Ezetc3. Fundo duplo, com rompimento falso, eixo a R$17,51. Situação absolutamente de compra. Guerrilha aponta R$23,47 como alvo. Para o médio prazo, nem se fala. E o setor imobiliário tem demonstrado força. Vejam aqui o imóvel. Vamos falar dos astros. Vamos falar dos astros aqui. Por exemplo, o índice de consumo. Veja que o índice de consumo, ele passa a ideia de um oco ao mesmo tempo de um pivô. E como tem o fundo mais alto que o anterior, ele está negando essa ideia de queda para o curto prazo. O índice de energia, que demonstrava um pouco de fraqueza. Além do ombro, o cabeção homem vertido, o pivô de alta em formação. E ele já está trabalhando no território entre as linhas que formam o canal. É um sinal positivo. O IFNC, que deve ser um dos astros desse processo de alta, está rompendo essa cunha de menor proporção, cujo alvo é 12053, aqui em cima. Quer dizer, os astros estão alinhados. O índice de materiais rompendo a média de 21 e deixando o fundo anterior para trás. Sinal muito, muito, muito importante. E o imóvel, além do ombro, o cabeção homem vertido, nós temos um pivô em formação. Deve ser rompido talvez na quarta-feira. 862 e 21 é o ponto que o confirmará. Então, Ezetec e Cirela são ótimas oportunidades na minha humilde visão. E por fim, Porto Belo. Fundo duplo, chance ouro de compra. Essa nós temos em carteira. O eixo máximo é do dia 11 a 5.62. Então, assim, eu atendo nossos queridos amigos Thiago, Luiz, Márcio, Wagner, Melchara, Luiz Gouveia, Eduardo Fraga, Márcio Albuquerque. Que nobrecem dessa forma a gravação, comentem, participem. Aqui na Top Traders você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito bem. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar de forma coletiva. Eu acredito que não. Não. Hoje o dia começou cedo, por aqui, resolvendo as pessoas que... Às vezes, pessoal, é necessário que você passe por algumas situações, né? Para ter uma opinião formada de maneira um pouco mais racional e com base em experiências reais. Concretas, evidentes. Não experiências que você ouviu falar, viu, vizinho? Para quem tem imóveis, principalmente casa, cara, a Sabesp é um terror. Então, esse movimento já está adiantando uma privatização. Hoje, eu acho que vale muito mais a pena, faz sentido você comprar Sabesp do que ter uma ação de renda... Um ativo de renda fixa, uma debênture. A ação de renda fixa é boa, né? CRI, CRA, LCA, principalmente para quem pensa em médio prazo. E só a expectativa da privatização já traz uma alta muito forte. Principalmente aqui no fundo duplo, nos 44. A empresa, você pede para desligar, eles não te mandam um protocolo, eles não te falam se desligou ou não. Mesmo tendo seu celular, poderia mandar WhatsApp, SMS, e-mail, ligação. Eles cobram uma taxa mínima de quase 70 reais por mês de uma casa, independente se você usar, o gás cobra zero. Energia cobra, mas é bem menos, então eu sou totalmente a favor do processo de privatização. Mas assim, uma privatização honesta, correta, com preço justo. Não simplesmente privatizar por privatizar. Tudo feito de maneira correta, de forma honesta, técnica. Mas assim sendo, eu sou a favor. Falando um pouco da Ásia. O índice Nikkei, talvez um recuo para formar um pivô, mesmo o ombro, cabeça, ombro invertido. É o momento dos ombros, cabeça, ombro invertidos. Bolsa de Xangai está dormindo, não voltou ainda do feriado, precisa ter alguma coisa nova aqui para a gente fazer uma projeção. E o minério, excelente. Subiu forte na China, também em Singapura. Uma barra de ignição. Pela força da barra de ontem, 16, entre aspas, a gente está com data de dia 17, que é Singapura, vai passar batido pelos 119 dólares. Vai buscar aqui 122,50, por ali. No caso do petróleo, uma correção depois da barra de sexta-feira. Para quem esperava que fosse abrir disparando de novo, não. É um pregão contido, uma correção até a média de 5, por exemplo, levemente abaixo do topo anterior no WTI, negociado na NYMEX em Nova York. Títulos americanos de 10 anos. É muito importante observar como ele trabalha na região de 4728, é o ponto decisivo, máxima do dia 12. E as bolsas americanas, balanços corporativos no radar. Professor, por que as bolsas americanas estão subindo? Pessoal, uma coisa é opinião, eu não fico em cima do muro, eu cravo mesmo, outra coisa são fatos. As bolsas americanas estão subindo, primeiro porque o mercado esperava que acontecesse uma escalada de violência no final de semana. Ponto número um. Segundo, alguns entendem como cinismo, isso nas matérias que eu li, tá? Alguns entendem que é uma postura cínica, outros entendem que é uma postura falsa. Foi o discurso do Biden, dizendo que Israel tem que respeitar todos os tratados da ONU, direitos humanitários, que não devem ocupar Gaza, que ele é a favor de um Estado palestino independente. Então é isso que tá fazendo as bolsas subirem. Agora tem pessoas que falam, ah, mas ele tá sendo falso ou está sendo cínico. É uma outra história. Mas ele afirmou isso. Então foi um discurso apaziguador. Ao mesmo tempo que ele mandou destroyers, aquele porta-aviões que você consegue abrigar 90 aeronaves. E aí tem o submarino que vai por baixo protegendo. Tem os navios que acompanham, enfim. Isso é, digamos assim, uma intimidação em relação a uma possível reação do Irã, ou mesmo de outros países árabes, só que ao mesmo tempo o discurso é de paz. Criação do Estado palestino, direitos humanitários, não ocupação de Gaza. Então o mercado entendeu como um discurso apaziguador. Ok? E que todos os líderes tenham orientação, inspiração e sabedoria para que essa guerra seja celere, tudo o que acontece é lamentável e resolva-se da maneira mais rápida e inteligente possível, digamos assim. Que Deus proteja todos os envolvidos. Existem sempre interesses econômicos em guerras, políticos também, e a população inocente é a que sofre. Muito bem. Então o índice Nasdaq, uma provável formação de pivô, respeitando as médias, o ponto alto 13,714. Nós temos o S&P também prestes a acionar um pivô, tem gap aberto, linha alta. Dessa mistura de cunha com largamento é um alvo para a semana, no meu entendimento. E o Dow Jones é o mais forte de todos, está acionando um pivô, é praticamente um mastro bandeira esse movimento. O ponto mais alto 33,898, está rompendo até com algum grau de facilidade. Tem gap aberto aqui para puxar preço, essa linha de tendência de baixa também é alvo para a semana, no meu entendimento. Então os balanços corporativos, eu vou falar sobre a agenda de balanços depois no programa Clique. Ela deve retroalimentar um processo de alta, de renovação de máximas ao longo da semana. E aí nós chegamos no VIX, o índice do medo Volatility Index. Marcou praticamente um topo duplo aqui na região de 20,88, está caindo, praticamente negando a barra de sexta-feira, pressionando a média de 5 e violando essa média. É muito provável que o VIX venha a 15,44 nos próximos dias, mínima marcada no dia 12 de outubro. Temos aqui o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, também tem o Mastro Bandeira, a máxima do dia 9 de outubro, 29,85, a mínima do dia 12, 29,80. Aqui não tem gap, mas tem um oco invertido. O Mastro Bandeira, como eu comentei, a simetria completou-se e a neckline, eu pego sempre o ponto mais alto, portanto 30,95. Eu não duvido que o EWZ se aproxime desse gap ao longo da semana, espaço aqui sem negócios. Daí eu chego na bolsa do Reino Unido. Então no Reino Unido nós temos o Mastro Bandeira, além da simetria em V, que projeta 774653 ao longo da semana. E eu vi muita gente comentando, eu não estou fazendo uma crítica, mas muita gente no final de semana dizendo que nós teríamos um gap de baixa hoje, o dólar disparando, essas pessoas falam com base em nada, pessoal. Não tem nenhum parâmetro técnico, não acompanham o que está acontecendo e expressam opiniões de maneira irresponsável, porque não operam, não tem compromisso nenhum com o aluno, com nada. Então falam um monte de bobagem. E são pessoas aí com 200 mil seguidores, isso que me impressiona. Por isso que muitas vezes a pessoa física está na contramão. Então a Bolsa de Paris, temos aqui o Oco, o Pivô também, o fundo de hoje é mais alto que o anterior, a Sombra Inferior reforça a nossa visão de alta, e é um Arami, apesar do movimento curto que a gente tem anteriormente. E o índice DAX, eu até circulei aqui, o ombro, cabeça a ombro invertido, um Arami, apesar do movimento curto entre sexta e hoje, e individualmente o Kendall, que se forma na segunda-feira, trata-se de um martelo clássico, inclusive. O MME, que mede fluxo para mercados emergentes, também tem o ombro, cabeça a ombro invertido, fundo mais alto com o anterior, cabeça de pivô, 974,70. E o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, o DXY está com pinta, que vai montar um topo mais baixo que o anterior. Falando sobre as ações que nós estudamos diariamente, ativos fixos, temos Vale na tela, está rompendo um triângulo, um sinal poderoso, percebam que acima de 67,72, ela deve fechar esse gap, aqui perto de 69,04, ou mesmo alcançar 69,77, ou 71,23, é um rompimento importante. É um pivô de baixa, de pequenas proporções também, em 67,47, esse ponto está sendo rompido. Aí chegamos em Sambi 11, eu tenho algumas reticências em relação ao ativo por aquela questão envolvendo o STF, mas ela foi recomendada por várias casas, eu não entraria nesse patamar, talvez aqui embaixo sim, aqui não, eu acho que, na minha visão, na tudo aquilo que eu estudo, hoje Banco do Brasil é muito mais negócio, saindo de uma acumulação, o Bradesco também estressou as médias, tem amplo espaço para subir, um piscar de olhos, eu entendo que o Bradesco vai buscar 15,69 aqui em cima, e Tube seria uma opção também, mas eu acho que ainda que o Bradesco é mais descontado, é o meu pensamento, mas a orientação é autista também de Tube, a própria Itaúsa, mas percebam que Tube já tem um movimento um pouco mais forte que Itaúsa. E aí nós chegamos em BEPAC, não faz parte dos planos agora, foi um dos ativos que nós vendemos em agosto, realizando lucro forte, então não faz parte dos planos, mas se eu tivesse uma ideia, por exemplo, hoje eu prefiro renda fixa do que Ambev, mas se você falar em BEPAC, por horizonte de médio prazo, eu prefiro BEPAC do que um ativo de renda fixa, por exemplo. Chegamos em Petrobras, e pessoal, hoje ou à tarde ou à noite, eu vou fazer alguns blocos do programa Clique, e também Stories, ok? Então fica prometido, quando eu prometo eu cumpro, e Petrobras, uma leve correção na esteira do petróleo, nada muito diferente disso. Aí nós temos B3, SA3, não é uma das minhas ações prediletas, mas nesse nível de preço eu seria comprador, seja de curto prazo, eu quero ficar até o fim do ano, eu quero ficar um mês, eu quero ficar um ano e meio na ação, eu seria comprador em todos os cenários, apesar de não ser uma das minhas preferências, e nós temos o IMOB, o índice do setor imobiliário, na verdade nós já vimos todos, todos os astros, só não o Small 11. Então o Small 11, eu tenho aquela brincadeira, toda vez que tem uma festa infantil, alguma coisa, as pessoas vão me perguntar, pô, o que você compraria agora? E no final de semana aconteceu de novo, eu falei Small 11, que é um fundo de investimentos, só que ele é simples, ele é simplificado, ele é barato, ele é fácil de operar, você não depende de um gestor, ou nada do gênero, tem um ombro, o ombro e o ombro invertido, e um pivô em formação, acionar o pivô a 101 com 15, quer dizer, é uma ótima oportunidade, na minha visão, chegamos no BOVA 11, então o BOVA 11 aqui na tela, é um pivô em formação, o rompimento ocorrerá, acima de 103 e 55, mas de todo modo, é um mastro bandeira, tem gap para puxar preço, a linha desse canal de baixa, ela é uma referência também, para atrair o preço como imã, e nós temos o BOVA 11 em dólares, que também tem um mastro bandeira em formação, amplo espaço para subir, tem gap entre os dias 20 e 21 de setembro, e Casas Bahia, vamos ver com o mercado disparando, o índice de consumo também, se ela acompanhará, eu acredito que sim, ela o fará. aí nós temos o IBOV, tem o ombro cabeça a ombro invertido, é também um mastro bandeira praticamente, ou um pivô como queiram, o ponto capaz de separar o joio do trigo, é 117,098, e eu penso que o alvo da semana, ficará entre 119,780, e 119,615, então estou bastante otimista sim, para a semana, o mini índice, nós começamos falando, no 117 mil pontos no início do vídeo, ele foi, 117,035, e ficou devendo o teste dessa LTB, deverá fazê-lo, acho que vai renovando máximas ao longo do dia, tem o ombro cabeça a ombro invertido, e a cabeça do pivô, 116,835, então estou bem otimista, e acima da neckline, o movimento deve ter, continuidade, então, houve um processo forte de alta, uma correção, para estourar a neckline, subir rumo aos 120 mil pontos, tem vencimento, na quarta-feira, o gráfico diário, sugere, logo menos, a perda de 504,13,500, e um mergulho, para o mini dólar, o que seria, um sinal de uma entrada forte, na ponta vendedora, está perdendo aqui, uma LTA importante, no intraday, e sobre os juros, a gente percebe também, uma força, evidente, dos vendedores, nessa segunda-feira, mas, uma leve correção, depois que nós tivemos, um engolfo, na quarta-feira, e um processo de alta, na quinta, então, será que formará, um topo mais baixo, com o anterior, aí seria um sinal de queda, importante, e sobre o milho, entendo que é uma correção, nós migramos, para quem não sabe, na sexta-feira, migramos, para o F24, ok, então, esse contrato, que a gente vai acompanhar, e para finalizar, eu vou falar, sobre a carteira, Eagle, nossa carteira, pública, nacional, houve uma nova integrante, uma entrada, na semana passada, a Amazon, para quem não entrou, ainda é tempo, foi na sexta-feira, o comando, eixo de W, rompido, ela mira, máxima recente, R$144,98, no curto prazo, Ford, a minha interpretação, é de rara, oportunidade, nesse ativo, formando um fundo, mais alto, que o anterior, então, a questão das greves, ela ainda existe, mas, já está embutida, nos preços, nós temos também, GM, nossa ideia, da formação, de um fundo duplo, devem trazer, um resultado, muito impactante, GM, Ford, no curto prazo, os bancos, americanos, devem ser protagonistas, Goldman Sachs, Prestes, acionaram o pivô de alta, com o rumpimento, de R$316,85, nós temos, Honeywell, Prestes, também acionaram o pivô, Prestes, um iminente pivô, R$1,88,29, é o ponto que confirmará, e BM, acho que é uma ótima oportunidade, sinceramente, uma região que tem topo anteriores, dois fundos, tanto no dia 18 de agosto, R$1,39,76, R$1,39,61, dia 29 de setembro, uma vez, acima desses patamares, eles serão, novamente, suportes, então vejo como uma ótima oportunidade, Merck, está, praticamente, acionando um pivô, a R$1,519, está alguns centavos abaixo, e PepsiCo, pós balanço, o meu otimismo, foi reforçado, nesse ativo, também, para quem entra, pega uma ação, numa fase embrionária, de recuperação, embrionária, então, cabeça do pivô, ponto que separa o joio do trigo, R$1,65, R$1,44, até para a guerrilha, vale a pena, então, está entregue, um forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção, desejo uma ótima semana.